vai, é lama, é lama eita, a bicicleta estava limpinha ai, cara, ei eita é o bichinho prefeito prefeito a porra ai o negócio é que você me filma ai agora a bichinha como é pesada é Mais lama aí na frente, é? Acho que sei, já vamos ver. É lama! É lama galera, chuva forte aqui, choveu hoje o dia todinho aqui, sábado, esse vídeo aí está sendo gravado no dia 28 de maio de 2022 pessoal, no sábado à tarde, 3 horas da tarde aí aproximadamente, 3 horas da tarde, né, e muita lama aí como vocês estão vendo, aí a frente, choveu a madrugada inteira, foi até de manhã, aí com chuva, aí o resultado é esse aí, lama, a bicicleta pesava 15 quilos, já está com 30, só cada pneu tem 10 quilos a mais de lama, grudado, nos pneus, tá pesado, hein, eita pessoal, estamos aqui na zona rural aqui, entre Pilõezinhos e Pirpirituba, vamos ver se nós vamos ali na barragem galera, que estava seca, né, vamos ver a surpresa hoje, se tem água, se não tem, como é que está, vamos lá, né, opa, boa tarde, Cristiano já está ali à frente, esse aqui é Henrique, Luiz Henrique, ele vai olhar para a câmera aí, vai assistir em casa, manda um alô aí para o seu pai aí, salve galera, como é o nome do teu pai que tu falou, um salve para meu pai, como é o nome dele, Luiz, salve aí Luiz, aí ó, Henrique aí ó, pedalando aí comigo, Júnior e aquele que vai lá na frente ali, Cristiano, vem um carro aí, aqui ele vai ter que esperar a gente, ele vai passar por cima, mas menino, vem, eita, o carro ali, meu amigo aí é da cidade de Pilõezinhos, viu, da prefeitura de Pilõezinhos, melhor falando, ó galera ali dentro, não sei se vai dar para sair aí na imagem, mas tem água ali correndo, ó, aqui embaixo, graças a Deus pessoal, foi chuva galera, na região aqui das meia-noite da quinta, que já é sábado, da sexta, que já é sábado né, no caso, meia-noite, até sete horas da manhã pessoal, aproximadamente, já do sábado né, de manhã, então aí, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 horas, ó, uma TV ali novinha, de tubo, 7 horas pessoal, 7 horas aproximadamente de chuvas ininterruptas, sem parar, é, vamos sair ali na entrada ali né, mais ali a frente, o carro vem aqui atrás, vamos lá, carro da prefeitura aí da cidade de Pilõezinhos né, olha lá galera, é o rio ó, isso aqui era aquela parte que passamos e não tinha água, ela tá com água já, é, é aí a entrada, para onde eles vão né Cristiano, limpar a minha barragem, olha na próxima, olha lá em cima, vamos perguntar aí, se dá para sair lá na... Vem esse aqui? Vem esse aqui? Foi? No dia, no dia que eu vim para cá, a gente só foi até aquela lama ali, ali foi? Vocês do pedal hein? No dia que eu vim com ele até, o papelizinho foi até ali. Olha o pé como é que tá, de acerola galera, cheio, completo, o problema aí é lama Cristiano, é melhor a gente ir lá por cima, hein? É melhor a gente ir lá por cima, eu acho isso. Por aqui, dá para sair lá naquela barragem ali em cima? Tá ok, obrigado! Olha o açude aqui galera, como é que tá, eu passei aqui semana passada, olha só aí ó, completo, completasso de água, vou levantar aqui para vocês verem, olha aí ó, tá vendo? É água viu? Quando Deus quer é assim, em um dia pessoal, em uma hora em enche aí, os reservatórios vazios. Vamos passar lá não, tentar passar na barragem lá para filmar para vocês, né? Eu acho que faz o que, uns seis meses, eu não vou lá, vamos lá. Tá ok. Tá ok. Tá ok. O que foi? O que foi? Eita, Cristiano. Olha aí galera, olha a água aí correndo aqui ó, ó, ó. Aqui é off-road viu, off-road, que era bom passar de jipe. Passei aqui pessoal, filmando já, não tinha isso aqui não ó, esse domingo passado. Ou foi sábado, nem lembro mais o dia, mas olha como é que tá aí ó. Uma maravilha aí, escorrendo água, né? Formando aí um mini rio, ó. Tudo verdinho, natureza aí. Um tempo aí que tá ameno né, a temperatura não tá quente. Justamente aí por conta das chuvas. E vamos lá. Só que aqui para carro aqui tá meio difícil viu, para passar carro aqui. Eu acho que não passa não. Só moto, jipe. Ó. Vai dar o máximo do caramba. Tá bom, bacana. Ó, opa. É uma trilha, virou uma trilha pessoal, pedregosa. Muitas pedras, muitas pedras. Olha só aqui ó, as fendas ó. Que a água já fez ó, no caminho. Aqui carro aqui não passa não viu. Tá vendo aí ó, Zéias. Marcos Ativa. Diva Munhoz e Welto Pereira. Meus amigos aí do YouTube. Olha aqui a situação, como é que tá ó. E aqui um bananal ó. Maravilhoso bananal aqui à direita ó. Bananal à esquerda aqui. É pasto ali para cima. E é isso. Olha só aqui a situação ó. O cara passar aqui com o carro aqui, ele quebra a suspensão. Epa. Passa. Caramba. Caiu uma bananeira aqui galera, algumas ó. Olha aí ó. Olha só aí a chuva aí, o que aconteceu. Vai, vai. Tô cheio de... Tá tomando água. Hã? Tá tomando água? Aí cara. Olha só pessoal a situação ó. Caiu aí ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pés de banana pessoal. Seis pés de banana aí novinhos. Sete aqui ó. Olha a vala aqui ó. Aqui não dá não viu. Aqui. Aqui não dá não galera. Deixa eu botar aqui a bicicleta devagar. Lá vai. E ela formou aqui um rio, um rio pessoal. Um mini rio ó. 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 Os caras passaram ali na água, na água. Eu vou aqui por cima ó. Devagarinho ó. Comendo aqui pela beirada. Ó. Ó lá. Foi pra ali o rio. Ó. Água. Mais bananal aí ó. Bananeiras. Caiu outro aqui ó. Vamos descendo aqui. Olha isso aqui velho. Isso aí dá pra passar? Acho que não. Acho que não. Dá por aqui mas tu ia furar o pneu da bicicleta. É vou descer é bom mesmo viu. Porque o cara furar o pneu aqui meus amigos do YouTube. Se furar o pneu aqui meu amigo é longe viu. Daqui pra casa viu. Que pedra interessante Cristiano. Isso aqui parece. Parece carvão. Olha só pessoal. Isso aqui. Isso aqui foi. Nada mais nada menos que a fossa das águas pessoal. Que comeu isso aqui tudo ó. Olha. Tá vendo? Que situação viu. Cuidado aí rapaz. Para não furar o pneu. É melhor ir empurrando até ali. Furar o pneu aqui a gente está em apuros. Só pedra pessoal. Só pedra aqui viu. Agora aqui eu vou te dizer. O cara com jipe aqui ia adorar não ia. O cara com jipe aqui ia gostar não ia. Tchau. Tchau.